Chanté já é velha conhecida dos fanáticos por Metroidvania. A franquia é um dos primeiros sucessos da WayForward e nasceu lá no Game Boy Color em 2002. A garotinha de longos cabelos roxos protagoniza todos os jogos da série que antes se limitavam aos portáteis da Nintendo que cada vez mais tem dado as caras nos consoles. The Pirate's Curse é o terceiro da franquia e estreou no Nintendo 3DS em Wii U em 2014 e agora chegando também ao Xbox One e Playstation 4. Como o nome indica, Chanté precisa livrar a aldeia onde vive da maldição de um terrível pirata do mal. Para isso, ela vai contar com a ajuda de diversos amigos e também de algumas armas especiais. A exemplo de Metroid não basta explorar os mundos super coloridos e divertidos do game uma única vez. Novos poderes como o arcabuz ou a capacidade de planar fazem com que Chanté alcance novas áreas, ou seja, revisitações são sempre bem-vindas. The Pirate's Curse é perfeito para quem nunca jogou nem o título da série, pois seus melhores elementos estão aqui. Plataforma e pixel art com controles excelentes, batalhas contra chefões gigantes e diversos elementos de RPG como equipamentos, evolução e NPCs para interagir. Música Música